Sejam bem-vindos ao Cripto Café, a vossa tachaca de criptomoedas internacional. Eu sou o Malmer, comigo tenho o Kiko, o Riquas e o Fubrocas. Olá pessoal, buenas noches. Olá, estou de volta. Riquas está de volta, de férias. Me distrai um jeito. Estive fora duas semanas fora do podcast. Sim. Fora do podcast. Já falas trajeiro e tudo. Fala lá para os lados, pois. E vocês estão todos férias, não é? Isto aqui está toda a gente sem fazer grandes cripto-atividades, estou a ver. Esta semana a zero. Eu tenho estado a trabalhar bastante, pá. Conta-me as tuas cripto-atividades. Não, eu aproveitei o DIP e comprei um bocadinho, foi a única coisa que eu fiz. Estamos a preparar cenas, não é, Malmer? Vamos a trabalhar e tal. Na Lusa? Claro. Vai haver novidades na Lusa? Estou perguntando para o Malmer. O Malmer não está a fazer grande coisa. O que é a Lusa? O que é que é a Lusa? A Lusa Digital Assets é uma empresa nacional, corretora de ativos virtuais. Espetável. Lindo. Para a qual eu e o Malmer trabalhamos. Exatamente. O que é que o Malmer estava ali? Certo. E parece que vai haver novidades, não é? Mas para já ainda não queres revelar nada pelo que eu ouvi dizer. Não, não. Essa coisa é uma história. Mas pronto. Aqui o que posso revelar é que já temos alguma presença online e que brevemente haverá mais. Sim, já pode ir à Lusa o DigitalAssets.com e ver a fotografia do Ricardo. É verdade. E do seu sócio obscuro. E do seu sócio obscuro. Por aí. Já não é tão obscuro assim. Já não é tão obscuro. Já está mais conhecido. Ah pá, e pronto. Temos estado a trabalhar nisso e noutras coisas que não posso propriamente falar aqui. Portanto, tem sido uma altura bastante frutiva. Muito desenvolvimento. Eu diria que até ao final do ano vai haver aqui um episódio dedicado à Lusa. Ou a gente faz, vá. Para tentar vender moedas. Para os nossos queridos ouvintes. Mas até lá, pronto. Apesar do Rico estar a dizer que está a trabalhar muito, eu acho que estamos todos de férias. Incluindo quem devia estar a trabalhar. E nada melhor do que estar de férias do que ir à praia. Já não vou lá à praia uma semana ou duas. Portanto, não estou propriamente de férias. Para ti estar de férias é apenas ir à praia? No mínimo. No mínimo. Concordo. Pá, por falar de ir à praia. Eu, por acaso, a semana passada fiz uma cripto-atividade. Malmundo, tu vais gostar com praia e cerveja e sumos e outros bens com lightning. Lá no Bitcoin Bar. Para gastar uns satoshis. E como é? Onde é o Bitcoin Bar? Pá, quem não é o Bitcoin Bar, que ele chama-se Bambam Beach. É aquele bar dos gajos da família Bitcoin cá lá na hora. Já falámos cá. Não ouve o nosso podcast. Ele não estava cá nessa episódio. Não estava aqui na minha amiga. Mas devia ouvir. Exato. Devia fazer o trabalho de casa. É pá, sabes que o tempo não dá para tudo. Tenho aqui coisas que devia estar a fazer agora e estou aqui a gravar isto, portanto. Pronto, então é melhor não reclamar com o currículo, isto é o vai-se embora. Exato. Vai-se embora e vai fazer coisas. Tá bem, falar em praia, muito fixe, já consegues comprar minis com Bitcoin. E outras bebidas e comida. Comida não, mas bebidas podes. É sempre um experimento. Quando não conseguem comprar coisas com Bitcoin, porque eles dizem que não aceitam, tentam sempre impingir. É o que eu faço. E às vezes sou maltratado, mas vale sempre a pena. No caso nunca fui maltratado. Sim, outro não quer dizer que lhe das, tipo, um 5% a mais ou assim. Tal e se é, mas eles não aceitam na mesma. Mas pronto. Por acaso, eu aí já estou mais que o fobrocas. É tentar dizer que eu tenho o Bitcoin e não o quero gastar. Exatamente. Se calhar a pessoa fica mais machucada, não queres gastar. Do que estás a tentar... Parece que quando estás a dar mais dinheiro do que dar-te um tipo maior, parece que estás a... Quando és mal e grande, o pobre desconfia. Estou aqui a tentar despachar-me, visto. Nossa, certo. Deve ser a grande pistola. Exato. Se calhar é por isso que ninguém aceita. Tem que mudar de estratégia. É isso. Tens que mudar, Kiko. Opa, falando de praia, parece que vai haver novidades de praia. O Brocas. Relacionadas com praia. É verdade. Conta-nos. Aumentaram para onde isto agora, pá. Tá. Elas já fazem... Transições. Transições muito boas. Malmano, parabéns. Melhoraste-te muito desde o princípio. Sim, vamos ter... A Real Fibra vai ter novidades. Vai haver um novo drop. O drop do Beach Shocker Worldwide, que é o futebol de praia, essencialmente. E pronto, pá. E podem colecionar jogadores tipo o Cantona, o Madger, sei lá, malte... Pá, quem viu o futebol de praia... Eu agora já não vejo, mas há uns anos atrás havia, pá. Aquilo era em Portimão e eu adorava. Até fui lá ver uns jogos. Aquilo era giro. E, pá, gostava muito do futebol de praia. Portanto, para mim vai ser... Vai ser giro conseguir colecionar alguns momentos. Pá, pode ser que... E, pá, não se sei isto agora, obviamente. Isso ainda não... Mas o menos que soubesse... Os momentos vão ser... Vão ser de que ano? De que... É pá, vários anos. Vários anos. Mas são mais antigos. São mais antigos. São um tipo de altura do Madger, do Cantona, dessa malta. Ou seja, já tem uns anos. Dizeres que é da altura do Madger não facilita muito, porque ele jogou para aí 20 anos, portanto. Por causa é verdade. Mas espera aí, deixa-me dizer-te com... Sim, mas o Cantona, não. Sim, o Cantona, não. O Cantona, não, não. Espera aí. O Cantona, não. Início de 2000. Não. Pois. Porra. Depois disso. Sim, sim. Eu sou das pessoas que gostam menos de futebol daqui, possivelmente. E tenho que dizer que admiro o futebol de praia. Eu fico... Fico... Fico fascinado. Não fascinado com as pessoas a chutar na bola e ali para o Sítio de Jocalhas. Porque a areia não é certa. Tem muito mais a falar com o futebol normal. Mas isso é porque consegues ver alguém com um skill parecido ao teu. Epá, se consegues estar na bola, já tens um skill maior que o meu. Sim, certo. Pronto, vá. Imaginando que tu consegues estar na bola, essas pessoas conseguem estar para um sítio qualquer e tu também. O Broca está a pesquisar. Está a fazer a sua pesquisa. Tchau. Boa noite. Para além destes dois que eu disse, são mais fixos. Para a galera disse, pá, estes foram os dois que me ficaram na cabeça porque também são os que eu mais... Pá, algo que eu mais curto. Pera aí, dá um só um segundo. Para eu te dizer alguns. Pá, tem sempre aqui uns tweets porreiros. Pá, vê se aparece aqui. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Eles fizeram aqui umas cenas fixas lá no grupo em que o pessoal conseguia adivinhar pá, para adivinhar os jogadores, estás a ver? O que é que tinha jogado à bola e o que é que tinha jogado nos dois? Tipo, imagina, que os jogadores deste drop é que também tinham jogado à bola, estás a ver? Tipo, tipo em campo. Futebol doce, estás a ver? Sim, sim, sim. Futebol doce. Epá, mas pronto, mas... Pá, o Silvio também... Deixa-me ver mais jogadores. Pera aí. O Máximo Agostini, por exemplo. Pá, para quem conhece. O Cicê, o Gibril Cicê. Sim, e o Cicê. O Gibril Cicê, isso é um clássico mesmo. O Jorginho... Epá, há mais... O Belchior, para além do Máger, o Belchior, é verdade, o Belchior, também curtei o Boi. E o Baltazar. O Baltazar não. É o Boró Gaspar. Exato. Exato. Deixe-me ver mais, 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 mais. Algum que eu curta. O Cantona, pronto, exato. E o Cantona. Pá, há mais. O Máximo Agostini, por exemplo. Pá, há outros. É imenso mesmo, pronto. Mas os que eu mais gosto são esses. Pá, o Máger para mim é o que eu mais gosto mesmo de todos, portanto. Espero começar muitos Mágers. Mas pronto, pá, a data há de ser em breve, portanto, quando ouvirem o podcast, se se calhar a data já é pública, não faço ideia. Mas pronto, é até o final do mês de Agosto. Portanto. Sigam o Twitter da Real Fibre ou entrem no nosso Telegram, ou no Telegram do Real Fibre que eventualmente vai haver lá no Pidados. Exatamente. E vocês depois podem pegar nos nossos, nos vossos Fibres que ainda não estão em staking e gastá-los, que pelo que eu ouvi ao bocado o Kiko já não consegue fazer, vai ter de comprar mais. Vai ter de comprar mais, exatamente. É precisamente isso. É, exatamente. Isto aqui é fixe porque nós fizemos uma alteração, ou seja, só há dois tipos de pacotes cá, os raros e os ultra-raros. Pá, o que é, é fixe porque é mais simples, basicamente. Há menos escolha, mas pá, eu acho que é bom, às vezes, haver menos escolha. Sou dos garros que pensam assim. E outra, sim, torna-os mais raros, não é isso? Exato, eu me pergunto para aí. Concordo, concordo. E a fusão, já está onde? Ou ainda está onde está a desenvolvimento? Não, não, quer dizer, a fusão já está, já dizemos o contrato, já testávamos, etc, mas ainda vamos mandar para onde. Mas ainda não está live. Não, não, ainda não está live, ainda não está, ainda não, ainda não. Mas está, pá, já está, já está muito perto, eu diria que já está mesmo muito perto da versão final. Portanto, não, pá, não há demorar assim tanto tempo. Dirias que até o final do ano não vai haver fusão. Sim, 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 de certidade absoluta, de certidade absoluta, sim, sim. Esperemos por isso. Exatamente, exatamente. Para fundirem os vossos jogadores perfeitos. É bem. Epá, e uma coisa que não é nada fixe a ver nas praias. São tornados, porque vem areia e ainda fica lá todo carabejado de areia. E por falar em tornado, pá, a gente disse que íamos voltar a falar tornado cash. Certo, e pá, a transição foi muito geral. Nem percebeu. Esta transição é educada, opá. Epá, tornado cash. É, é, é que ia parar. Era, era, era. Não se percebeu. Não se percebeu-se perfeitamente. Não se percebeu-se perfeitamente. Não se falam as línguas. Parece que, vamos continuar a falar de tornado cash pelas próximas semanas. A semana passada houve um protesto. Um protesto, um protesto, tinha isto aqui nos apontamentos. Um protesto lá na terra onde o homem foi preso. E ela acha que foi preso na Holanda. Em Amsterdão, não? Exatamente. E foi isso que eu não entendi. Ela é preso na Holanda. Desculpa. Mas ela é preso na Holanda, mas a lei é americana. Pá, é muito interessante. Mas já, se calhar, há acordos de extradição, não sei. Exatamente. Mas continua, continua. Sim, sim, sim. Houve um protesto, cerca de 50 pessoas, não é muitas, não é, pá, não é exageradamente muita gente, mas já é interessante, em Amsterdão, para pedir a libertação do senhor Alexei, perto de Cef, esquecem que se diz, que está preso já há umas poucas semanas, sem grandes contactos, pelo que eu tenho lido. E, além de estar preso, também ainda não há acusações, ainda não se sabe o que é que ele é acusado, pelo menos publicamente, o que é interessante. Isto acontece, muita malta desce, tipo, o Assange, toda a malta desce em que, na realidade, não há motivos para os prender, ficam ali naquele língu, só para chatear. Eventualmente, onde ser acusados de alguma coisa, onde se arriscar alguma coisa para acusar. Cef, querendo, não há procura, depois. Pronto, pronto. Eu só queria mesmo mencionar o facto de haver pessoas a protestar contra a prisão dele, pá, é interessante. Como já falámos a semana passada, isto é um atentado, pelo menos, à liberdade de expressão. Aliás, nós não sabemos ao certo de que é que ele está acusado, não há informação. Pode ser outra coisa qualquer, mas… Claro, uma coisa é se for por causa dele ter feito o código, não, e outra coisa é se ele realmente está envolvido em esquemas, pá, aí já é outra conversa. Sim, mas, nesse caso, lá está, não há transparência. Se houverse transparência, se já estávamos mais conformados com isto. Ah, mas não há transparência, neste caso, nem em mais nenhum de… Enfim. Entendimento de capitais. Não, não só. Qualquer acusação judicial não é pública. Sim, sim. Acho que isso aí não se pode começar a… Exatamente. Não se pode começar a pensar nas coisas… Ok, então não te parece uma coisa anormal? Estar sem acusação, pelo menos publicamente, não. Não, até ao fim de duas, três semanas não. Tipo, agora é só o fim de um ano ou mais, não é? Aí começa a ser esquisito. Ok, pronto, esperamos… Pá, a lei é lenta, não é? Põe bem ou põe mal. A lei é lenta. Estas coisas moram. Pá, continuando no tornado cache, uma coisa interessante é que a maior pool de Ethereum deixou processar transações de tornado cache. Existe ali uma blacklist que não deixa as transações de tornado cache serem processadas. Sim, não é só de tornado cache, é as que estiverem na lista da alfaca, ou seja, não é só as de tornado cache que estão sendo censuradas, é aquilo que estiver nessa lista. É uma pool compliance. Pá, aqui na pool compliance se calhar podemos falar de outras coisas que, pelo menos na parte dos bitcoin maximalistas, eu costumo ouvir a ideia de que… No maximalista já não sou o bar, estou aqui a ser mau. Mas costumo ouvir muitas vezes a ideia de que se as pools começarem a portar mal que a hache comece a fugir para outros lados, onde as pools sejam mais comportadas, e neste caso não aconteceu isso. A pool, antes e depois da notícia, manteve-se exatamente com a mesma hache-rate. Não existe ali nenhuma… não houve nenhuma consequência a eles começarem a banir transações como tornado cache. O que, até em termos económicos, não é muito bom, porque eles estão a perder dinheiro a não precisar de transações, não é? Sim, mas ao mesmo tempo estão a explorar o consenso e a ganhar mais FIIs do que era suposto. Também? Estão a perder dinheiro, entre aspas, não sabes, não é? O Kiko já está a falar outra coisa, que é também esta pool que passou uns anos a explorar o consenso e a ganhar mais FIIs, sim. Está pelo menos há dois anos a fazer isso. E isso também não fez ninguém saltar fora, não é? Opá, nisso, infelizmente, eu também ia dizer isto em relação ao tornado cache, aquele burburinho inicial do EI e tal, e fazer, mandar, tornar o cache 0.1 a pessoas famosas e não sei o que, aquilo foi fixe, mas dura uma semana, não é? E, tipo, nisso já uma alta bola para a frente, quando é que é o merge? Já ninguém quer saber. Está nisso, pronto, não sei se pela comunidade ser maior ou se, pá, é diferente, é um bocado mais namorado para o outro e o resto ninguém está muito preocupado. Pelo menos a impressão que me passa. Pá, lá está, não sei, não estávamos a falar em off, não sei se fechassem a Samurai Wallet, se a Bitcoin ia ter, a comunidade ia ter uma atitude mais agressiva perante, não sei. Até gostava que acontecesse só para ver o que é que acontecia, mas a Samurai é mais difícil porque, tanto quanto eu sei, os devs são todos anónimos. Sim, mas as transações acho que ficam destacadas quando é usado. Sim, sim, claro. O que é que achas que aconteceria se uma pool de Bitcoin fizesse alguma coisa parecida com o que está a acontecer na Ethermine? Apareciam outras. Mas achas que os mineradores… Já tens pool de Bitcoin ao facto de compliance também, não é? Sim, sim, mas são bocaditas para já. São bocaditas, exato. Sim, mas lá está, cada um é livre de incluir as transações que quiser, vai haver pools que vão incluir essas transações e outras que não. Claro, óbvio, mas se for uma pool grande, a banir todas, a tua transação pode ficar muito tempo na mão de pool, não é? Sim, sim. Se a pool que não é compliant, estou pequenina. De acordo. No Bitcoin, até ver, está a acontecer o contrário, não é? São as pequeninas que bloqueiam e não têm expressão, não é? Eles devem bloquear 3 transações por dia, não é? Se está a disseminar em um blog, se quer, não é? Sim, o que tu queres dizer é que se for noutro tipo de pool, que vai bloquear mais transações desse género. Sim, é mais chato. Imagina que antes de pôr decidia fazer isto, era o parque completo, não é? Então, pá, já estava uma moça, não é? E não sei, eles têm que ir a 20, 30% pelo menos às redes. Mas aí também? Não sei os números. Estou só a pensar qual é que é, qual é que seria, como é que isso seria feito, ou seja, o que tu estás a sugerir é, se a pool propriamente dita, correr análise das transações antes de as incluir. Claro, é fácil fazer, não tem nada a que saber, não é? Tu olhas para a manpower e estas não incluem, pronto. É simples. Qualquer pool consegue fazer isso com menos as linhas de código. Não é, tecnicamente não é difícil, não é isso que eu quero dizer. A questão que eu vos pujo é, se isso acontecesse com uma pool grande em Bitcoin, os mineradores iam migrar ou ia acontecer o mesmo que acontece com o Ethermine e as coisas simplesmente continuam como estão? Pois, tenho dúvidas. Neste momento do Bitcoin tenho dúvidas. Também tenho dúvidas que tivesse algum efeito, sinceramente. Não, tivesse algum efeito que mudasse. Que os mineradores fugissem. E há, acho que continuávamos a ter os mineradores mesmo na mesma pool. Se continuasse a ser a que dá mais lucro, continuávamos a tê-los lá. Puxa, eu também tenho a impressão que eu tenho. Bota, isto é achismo, não é nenhuma ciência, mas acho que os mineradores estão-se um bocado a borrifar porque é aquilo que estão a minerar. Simplesmente querem receber um maior lucro possível e ter menos dor de cabeça. Aponto para um sítio e deixam estar. É, normalmente é. Acho que sim. Não estou a ver isto a ter uma grande diferença. Vais ter sempre alguns ativistas, tipo, ah e tal, eles estão a bloquear, não vou utilizá-los mais. Mas fora isso, acho que a malta que está interessada é no lucro e vai continuar a minar o caixar melhor. Sim, que é o que está exatamente a acontecer em Iteira, honestamente, não é? Ninguém quis saber. Meia dúzia realmente tem saltado fora, mas nem notas nas redes da pool, não é? Tipo, que é igual. Tens alguma opinião, Fabrocas? Queres partilhar connosco? Epá, eu concordo com o que vocês disseram, sinceramente não tenho assinado para acrescentar, portanto. Sim. Epá, tive calado porque sinceramente estava a ouvir, mas estava, pá, tipo, concorda? Sim, sim, sim. Exatamente, isso é o comportamento dos mineradores, portanto. Yep, subscrevo. É isso. Epá, mas pronto, a Ethermine do momento está a bloquear transações, à partida deve ser só até dia, cerca dia 15 de setembro, o Merge diz que para a mesma acontecer, já saiu uma implementação da Ethereum com o Merge previsto, com o Merge implementado, até que pelos vistos... Já tens a testnet de pausa a funcionar há bastante tempo, portanto. Sim, mas acho que... As testnets já migraram quase todas, não é? Sim, sim. Acho que não migraram, não vão migrar, sabe o que é que eu sei, não é? Sim, sim, exatamente. Pronto, acho que vamos mesmo ter o Merge em breve. Pá, e aliás, eu já fiz deployments imensos, aliás, eu já fiz imensos deployments na testnet com pausas e pá, nunca tive nenhum problema, sinceramente, portanto. Pá, para quem está a correr contratos é absolutamente a mesma merda, nada é fácil mesmo. Não mudou nada. Pá, já, não mudou nada, portanto. Sim, e como utilizador muito menos, não é? Exatamente, exatamente. Para o utilizador final então é absolutamente irrelevante, sim. Mas uma dúvida, eu que eu tenho, não sei se for ao que achado, eu não faço ideia, mas achas que a Adermine vai continuar a minar em POS? Ou tipo, chega ao Merge e fecha? Minar em POS? Não, eles vão continuar. Não, eles vão, em POS não ficam de certeza, eles vão continuar a minar alguma coisa, de certeza, não? Elas têm as máquinas, portanto, não, pá. Não, digo a pool, não digo os miners. Os miners têm o hardware a pool, pá. Não, não, mas eles vão virar aquilo para outra coisa, não. Eles vão virar aquilo para outra moeda, se calhar. Ou viram aquilo para POS, não é? E fazem uma coisa que não vai acontecer. Não, porque com POS eles têm de ter etéreo, não é? Tipo, o hardware é relevante. E eles têm de ter etéreo, porque eles devem ter etéreo quase tanto como o Itálico. Pai, o que repara, o que tu pode acontecer é eles validarem as duas coisas, terem, pá, terem POS e que fazerem POS e terem, por favor, com outra rede qualquer, não é? As minhas pessoas querem acusar as máquinas, estás a ver, de alguma forma, eu presumo. Sim. Pai, com POS essas máquinas não são, pá, tipo, não servem para nada. Não, mas imagina, as máquinas que apontem são servas. E os servas, eu acho que só tenho que os reprogramar para POS, pronto. Agora, se calhar vão fazer exatamente o que eu quero dizer. Mas ou menos, precisam de etéreo para fazer POS, precisam que os... Eles têm etéreo, graças. Eles estão há anos a receber fios de etéreo. Sim, sim. E se andaram a roubar Uncle Blogs, foi preciso também roubar um blog. Por acaso, pá, acho que não, acho que eles vão mudar para outra coisa. Ou então vão minar a ETPA ou a ETC ou uma merda de qualquer do género. Pá, vão minarem aquilo que lhes for mais conveniente em termos de fios, não é? Acho que onde fizeram mais dinheiro. Pá, pode é obviamente o que é ter de correr também proof of stake, não é? Tipo, isso eu não sei se eles vão fazer. Pá, eles são expertos em validação, portanto se calhar vão... Acredito que sim. Vão correr também, mas pronto, não faço ideia para não ser. Mas se calhar é isso, deixam mais para a estrutura que já está... Exato, exato. Para o ETPA e fazem umas pelas de mineração para o que quiser. Fazem um serviço de taking, como... Sim, um serviço de taking. Já que ativamos um operador, basicamente podem replicar isso. Já que estão no mercado, não sei se irão ter muito sucesso, mas é sempre uma possibilidade. Quanto ao Ashpower que eles têm, estive a ler um artigo, depois posso deixar na descrição, que especula que quando o proof of work terminar em Ethereum, os mineradores vão migrar na sua maioria para Ergo ou o Ravecoin, em vez do Ethereum Classic, que era o mais expectável. Parece que... É o Ravecoin? Sim, epá, isto possivelmente foi os projetos a fazerem alguma velocidade para tentar. Sim, sim, sim. Sim, ou então neste momento é o mais rentável, não é? Porque se calhar a dificuldade desses dois algoritmos é baixa e as moedas ainda valem alguma coisa, não é? Neste momento é mesmo o mais rentável, tive a ver no Atomai, que aprendia mais e o ARA que está lá em cima. Porque é para o mais rentável, pode ser mais rentável. Exato. Vai ser interessante ver o que é que acontece à moeda que crescer o Ashpower todo, à partida vai subir, porque... O Ashpower vai descer. Epá, ação para encher só vai aumentar e tu não tens razão nenhuma para a moeda subir. Epá, não, mas vai haver menos reward para toda a gente. Eles vão todos migrar para uma moeda que depois o reward vai ser minúsculo. Exato. Portanto, eu até diria que o preço tem algum incentivo para aumentar. Em teoria, mas na prática pode muito bem acontecer o contrário. Os miners não querem saber daquela moeda, minam, trocam logo para o Bitcoin ou para o SDR, o que seja, e querem lá saber. Ou seja, a cell pressure aumenta. Aumenta, exato. Muito mais gente a vender e provavelmente ninguém é a comprar. Repara, por uma razão é que vais comprar mais esta moeda. Epá, qualquer minerador tem de vender à partida, não é? Exato, exato. Ou seja, a cell pressure aumenta. É. Mas a partida vai estar a moeda distribuída por mais mãos, o que faz com que isso seja mais imprevisível. Ainda é pior, quanto mais mãos em jogo pior é, normalmente. Acho que é. Quanto mais distribuída está uma moeda, tipo, normalmente, pá, menos... Pá, no longo prazo menos volatilidade tens, mas no curto prazo mais volatilidade normalmente tens, porque são... é mais imprevisibilidade, literalmente, porque há mais probabilidade das pessoas venderem. Bom, pessoas ou endereços com moeda, basicamente, podem ser várias entidades. Sim, a questão é, tipo, há mais miners, a cell pressure aumenta. O que teria que acontecer era o que esses projetos terem alguma razão que os fazia valorizar. Tipo, pá, por outras razões, porque o protocolo não sei o quê, porque fez parcerias com isto ou com aquilo, whatever, não é? Agora, se isso não acontecer, por exemplo, a malta falava muito no Ethereum Classic, pá, a não ser que acontecesse alguma coisa em Ethereum Classic, se de repente entrar muito às reis, o preço, para mim, eu só vejo a descer. Mas, não sei. O que posso estar errado? Por acaso, tendo a descender, mas... Mas é uma coisa que vamos ver daqui a umas semanas. Sim. Pá, normalmente, quando as reis aumenta, tu, pá, quase garantidamente, vais ter o pau preço a cair, não? Normalmente é isto que acontece. Por norma, lá está. O que acontece normalmente é que as reis aumenta porque a moeda aumenta de valor e os mineradores mudam de sítio. Exato. E vamos ter um evento um bocado diferente, porque os mineradores mudam de sítio porque são obrigados a mudar. Pronto, e é isso que eu estou a dizer. De repente, a moeda não está a ganhar valor, ou seja, está igual, e tu tens mais gente a vender, em teoria. Ou seja, em teoria vai descer. Agora, pode acontecer qualquer coisa que faça com o que não deixa. Todos ao velarem, não é? Se ao mal para minarem ou vender, ok. Aí sim. Óbvio de certeza, mas eu duvido muito que lá está. Os miners querem essa hora do lucro, etc. Epá, eu diria que se está... Vamos ver. Se o pessoal estiver à espera para comprar uma gráfica, espera até setembro, vai haver muitas à venda. Exato. Isso não é. Não é possível. Claro. Garantido. Setembro. Outubro. Outubro. Já se encherá um bocadinho a queimado e tal, mas certamente haverá algumas. Sim, isso vai ser o caraco a filtrar as que ainda funcionam. Vais comprar peso, basicamente. Ah, eu hoje vi no Reddit o mesmo que comprou uma motherboard, 40€, estava variado, só que a motherboard trazia um SSDN NDE de 1TB, custava 240€. Ah, às vezes. Também já vi malta a comprar gráficas que estavam restauradas e foi só que ficar a ventoinha, não é? Tipo, ao fazer reflux à BIOS, elas ficaram novas. Epá, certo. O mercado de segunda mão é sempre... Pode correr muito bem, pode correr muito mal. Há bons negócios e já há péssimos. Mas pronto, o pessoal há de começar a minerar umas shitcoins depois da Ethereum. E por falar em shitcoins, vocês já ouviram falar da shitcoin Gagol? Ou Gagul? Epá, é uma shitcoin impecável. Ainda não existe, pelos vistos para existir. É mesmo boa. É mesmo boa. É um projeto que o professor Sean Jay-Wan está a desenvolver. É um sul-coreano. Que basicamente é uma sanita que pega nos objetos das pessoas e por cada vez que vai lá uma pessoa consegue produzir cerca de 500 watts que irão ser usados para minerar este tal shitcoin. Literalmente uma shitcoin. Literalmente. O projeto parece-me interessante, portanto. As shitcoins à parte. Acho que isto da moeda foi só para ganhar alguma atração para as pessoas ficarem a conhecer, mas transformar cocô em energia, acho que vai ser giro. Compostagem. Compostagem, sim. Aquilo que às vezes vai gerar a metano, que depois vai ser queimado e transformado em eletricidade. É justo. Mas se calhar tinha mais valor se mandassem essa eletricidade para a rede do que eliminar uma shitcoin, não é? Também acho que sim. Sim, claro. Eliminar um bitcoin, não sei. Tantinho. Sim, dizes. Isto, claramente, para minerar qualquer shitcoin ou qualquer bitcoin que fosse, é estúpido porque o equipamento vai ser claramente caro demais para o lucro que vai dar. Eu acho que, agora sou, acho que meteram aqui só a coisa da criptomoeda para ter alguma atração. Para vender sanitas. Sim, para vender sanitas. Porque não me parece útil. Mas a questão de transformar dejetos em energia, pá, só por isso é interessante. Sim, só por usar outra coisa qualquer. É giro. Mas atenção, veja, sou coreano. Sabe que também era sou coreano? Ou do quão? Do quão, não? Oh, diabo. Por acaso, deu uma entrevista no outro dia. Está gordinha? Está gordinha? Já, já. Está mais gordinha, eu não posso estar. Certo. Se calhar deixou de ir ao ginásio, para poupar. Se ele tivesse mais magrinha era pior, porque os aqui tinha ficado... Sim, ou então é da medicação. Mas ele disse só uma coisa do jeito, já agora? Ah pá, não disse nada do jeito. O vejo, parece assim um bocado... Eu vi, eu não sei se vi a entrevista toda, eu vi um clube que tinha tipo 15 minutos. Parece otário. Ah pá, parece que está um bocado, tipo... Estás a ver, em choque, ainda nem percebeu bem o que aconteceu. Tipo, ele fala daquilo, como se tipo perder não sei quantos bilhões, 100 bilhões, ou lá o que eu tenho que foi. Fala como se tipo, opá, já aconteceu. Desculpem lá. Shit happens. Quantas são as melhores? Já, já, assim, numa cena, que é tipo, parece que não tem bem noção do que é que acabou de acontecer. Ele está bem, não é? Ele está bem. Pois é isso. Os outros é que ficaram na merda. Basicamente é isso. Está bom. Agora não sei como é que vais dar a volta aqui, ao momento, para conseguir introduzir o próximo. É pá, não é muito interessante. Se ele está bem... Mas eu tenho fé. Não, não, aqui vai ser repentino. Vamos falar dos artigos nacionais, que pelos vistos têm havido muitos artigos nacionais de cripto, o que é interessante. Ver os jornais mais em cima de criptomoedas. E não só falar mal, saiu esta semana uma notícia no observador da empresa Revolt, do Kevin Loeck, que já cá esteve no podcast, no nosso episódio de 30, se quiserem ouvir em inglês, que o artigo está por reino, fala do projeto, para quem não sombra o Revolt quer criar uma forma de usar o Bitcoin mais segura, mais género banco, de forma a que não seja fácil perder os fundos. E o projeto é interessante e pá, só... Sim, tem aquelas soluções tipo o multissigno, não é? Exatamente. Mais, sei lá, tipo 2, 3 ou 5, 10... Mas é um multissigno um bocado mais elaborado. Sim, sim. Tens que voltar a ouvir o episódio aqui. Sim, sim, eu estava só a dar uma ideia, mas... É um multissigno bastante complexo. Sim, sim. É pá, se ainda não ouviram o episódio, e se souber em inglês, que o episódio é em inglês, o Kevin ainda não falava português na altura. Se calhar podemos convidá-lo, ele já está nos Açores há uns 2 anos, se calhar já fala um bocadinho de português. Ah, me fala açoriano, tens que meter os anos na mesma. Ah, pois. Sabe? Estão nos Açores. Mas às vezes é complicado o açoriano. Depende da ida. Vamos perder metade do nosso auditório. Ah pá, e outra notícia que eu vi esta semana foi do notícia, artigo de opinião, do David Ritter, do Jornal de Negócios, onde ele tem como título poderão escrito a moedas tornar-se moeda corrente, e surpreendentemente ele chega à conclusão que talvez, portanto, também fiquei agradado com o artigo. Vocês têm acompanhado mais alguma coisa, em termos de artigos nacionais? Também sei o outro do El Presidente, que teve cá. Exatamente. Sim, do Nuno. Obviamente também fala bem, não é? Exato. E acho que tu estavas a falar agora, por acaso, no link. Deixa-me passar o link. Ok. O do El Presidente do Nuno foi em que jornal, já agora? Não sei. Vamos fora. Desprez-se, acho bom. Eu cliquei no link. Desprez-se, ok. Prontos, o artigo por cada jornal é bom. A média portuguesa pegar nisto. E não só falar mal. Exato, e não sei se só falar mal a mal, é que é mesmo a novidade. Epá, para falar mal, acho que no próximo dia 26, o toque descartou é falar uma escola sobre criptomoedas. Não só sobre criptomoedas, mas tem lá um toque específico sobre criptomoedas. Estou tentado a ir. Bora lá. Bora lá. É em Coimbra. É em Coimbra, na Brutera. Na escola secundária Brutera. Bora lá. E depois cortas o evento. Parece-me termos um remorso positivo. Talvez, vou ponderar. Se os nossos ouvintes partilharem muito este episódio, eu faço esforço e vou ficar a responsabilidade nas mãos dos nossos ouvintes. dos nossos caros e queridos ouvintes. Se calhar para terminar aqui, visto que não temos mais coisas por falar esta semana, ia pedir ao Ricolas para comentar as cuevas, para que ainda te lembrares, que nós pegámos nisso a semana passada, mas tu claramente tens mais opiniões sobre aquilo do que nós. Queria saber a tua opinião sobre as cuevas na Argentina. Opa, eu achei curioso que, enfim, tens um país em que, teoricamente, as criptomoedas seriam algo bastante necessário, ou pelo menos aceito e utilizado pela população, mas não é aparentemente, mas, enfim, pelo menos por enquanto, é utilizado simplesmente porque é uma alternativa à moeda local deles, uma alternativa digital à moeda local deles, e que funciona bem no país deles. Ou seja, se eles tivessem, por exemplo, um PayPal qualquer que funcionasse bem na Argentina, acho que eles também estavam a usar e não estavam a utilizar criptomoedas. Só porque sim, porque aparentemente, enfim, aquilo que nós costumamos vender como vantagem, que é a questão da self-custody, para eles é um pouco irrelevante ainda. Sim, e mais que isso, também um bocado o inflation ads, não é? Porque para eles realmente faz sentido, não é? Sim, mas o que eu quero dizer é que para eles é irrelevante, porque o que lhes importa é ter algo que eles possam usar facilmente para transacionar uma moeda estrangeira. Exato. Ou seja, seja Bitcoin, seja o SDT, seja dólares numa aplicação qualquer estrangeira, eles usavam. Exato. Sim, eles querem é um meio de transação. Sim, eles querem é um meio de transação, não estão minimamente interessados em controlar o seu próprio dinheiro, ou o que quer que seja, embora em teoria devesse ser um grande incentivo para eles. Eles estão interessados em controlar o seu próprio dinheiro, porque eles estão a controlá-lo de forma que eles não podiam fazer no país deles, estão a querem controlar neste caso de valores, mas estão a utilizar serviços de... Serviços que... Centralizados? Centralizados, sim. Com custódios. Neste caso é Binance. Sim. Mas calhar também ainda ninguém nos explicou que existe essa alternativa, não é? Não, acho que é literalmente por comodidade e por facilidade de utilização preferem utilizar uma alternativa centralizada, porque a eles não... é o que eu quero dizer é que a eles não... aparentemente não lhes interessa ainda terem o controle total dos fundos. O que lhes interessa é que o governo deles não controla os fundos. Não lhes interessa que eles próprios controlem completamente os fundos, ou pelo menos ainda não estão nesse patamar, porque as plataformas centralizadas estrangeiras têm dourado, ou têm estado lá para dourado. É um caso interessante. Eu acho que isso também nos pode ensinar, nem que seja a criar sistemas ou carteiras, ou que seja, mais user-friendly, para tentar incentivar a que as pessoas realmente utilizem produtos com custódia própria. Mesmo que não se apercebam que é algo que deviam usar, ou que faz sentido usarem. Porque lá está, imaginemos que a Binance era bloqueada lá, eles depois iam se queixar, ah e tal, ficámos feio de dinheiro que tínhamos cá. Mas até nem se queixavam muito, porque do estilo ganhar o paté, é do estilo, olha, perdemos agora, mas se tivéssemos perdido há mais tempo, ainda tinha sido pior. Sim, é o entretanto que pelo menos conseguimos, não é, uma liga à remessas e a receber. Ah, entretanto conseguimos fazer envios de dinheiro e o caraças, olha, menos mal. E acabam por não ver a necessidade. Sim, opa, quando, quando, não é, quando estás a sobreviver, salvo com a cidade e não sei o que, não importa, simplesmente, não é, mas são coisas que nós cá na Europa e no mundo ocidental, quase um luxo. É pá, nem nós usamos, nem nós usamos bem isso, nós também, a maior parte das pessoas usam sistemas centralizados porque simplesmente funcionam. E ali no caso eles também, eles estão a usar um sistema que está a funcionar, aliás, as pessoas, em geral, nem sequer sabem o que é que estão a usar. Estão a usar um serviço que usa um sistema, que usa cripto, que é centralizado. Sim, as pessoas não querem saber, desde que funciona e o resto é treta. E que não é, já fiz altas e o resto é treta. Pronto, obrigado, Ricas, pela tua célebre opinião sobre as cuevas. Gostei do artigo, espero que os nossos ouvintes também já tenham tido a oportunidade de ler. Eu acho que o artigo estava muito bem escrito. Sim, sim, sim. Têm mais alguma coisa que queiram comentar para esta semana? Ou vamos fechando o casco? Pá, não lembro de mais nada. Então, ficamos aviados. Obrigado aos nossos caros ouvintes por estarem desse lado. Não se esqueçam de partilhar isto e meter aquele gosto. Esperemos que estejam a ouvir isto enquanto bebem uma caipirinha, olhar o mar e não usem uma caparinha. Uma carapinha. Carapinha. E até para a semana. Até para a semana. E não se esqueçam de nos seguir na vossa plataforma favorita, seja ela qualquer podcatcher, Spotify, YouTube ou Library. Entrem na nossa comunidade crescente no Telegram ou sigam-nos no Twitter, em CryptoCafePT e partilhem este episódio com os vossos amigos. Até para a semana.